Disseram haver no mundo um amigo Procurei, mas não, não encontrei Mas um dia eu olhei para tu Encontrei o meu amigo, ele é Jesus Meu melhor amigo é Jesus Minha vida em todos Encontrei a sua mão e me dê salvação Meu melhor amigo é Jesus Pecador que ouve a voz de redenção E de já entregar seu coração Deixe agora os seus pecados Neste altar Pois Jesus está pronto Pronto a perdoar e salvar Meu melhor amigo é Jesus Meu melhor amigo é Jesus Minha vida em todos Estendeu a sua mão e me dê salvação Meu melhor amigo é Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto